O motociclista se envolve em grave acidente na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Ele colidiu a moto contra a traseira de um caminhão cegonha. O impacto foi tão grande que até um veículo que estava sobre o caminhão cegonha, lá no segundo andar do cegonha, foi atingido. Confira comigo. O acidente aconteceu na Avenida Beira Rio, bem ao lado do Parque de Exposições da Climática, por volta das 5 horas da manhã. O condutor desta moto, Lander, ele vinha pela pista direita, na Beira Rio, não percebeu que este caminhão cegonha, placas de Betim, Minas Gerais, estava parado na pista, reduziu bastante a velocidade, chegou a parar e ele colidiu violentamente a moto contra, inclusive, esta barra de proteção aí, o para-choque traseiro. Você vê que a moto foi arremessada para a parte de cima da cegonha, atingiu essa parte aqui, e chegou a danificar, inclusive, o carro que estava dentro aqui, ó. Você vê as marcas ali que chegou a amassar o capu dessa picapezinha. Mas, segundo informações dos agentes de trânsito da CEMOB que estão no local, apesar da pancada, da violência, do acidente, o estado do condutor da moto não é grave. Você vê que a frente da moto aqui, com o farol, o guidão retorcido, a roda completamente retorcida, com impacto, apesar da violência e da parte dianteira da moto ter sido destruída, o estado dele, segundo informações do pessoal da CEMOB, não é grave. Ele foi levado por volta das 5 horas da manhã para o pronto-socorro e o motorista da carreta aqui está tranquilo, aguardando as providências que serão tomadas com relação a este acidente. Por conta disso, o trânsito ficou bastante complicado de quem vem no sentido para o porto, na beira Rio, no sentido Cospó-Porto, quem vem da Unique para cá. Meia pista aqui ao lado do parque de exposições da CEMOB. Com imagens de Giancarlo Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.